O comércio gaúcho aguarda com cautela os efeitos das mudanças nos indicadores econômicos do país. Com inflação controlada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros depois de quatro anos. Mas como essa decisão impacta os consumidores e as empresas no momento de lenta recuperação? Você tem feito muitas compras ultimamente? Não, com certeza não. Estou segurando. Está complicado. As finanças estão horríveis. Esse comportamento cauteloso dos consumidores nas ruas é reflexo da crise econômica e das altas taxas de juros, que encarecem o custo dos empréstimos e também das compras a prazo, por exemplo. Mas agora o Banco Central começou um movimento no sentido contrário. Está reduzindo gradualmente a taxa básica de juros da economia. O Banco Central, primeiramente, ele olhou para três fatores. O principal é, de fato, a redução da expectativa de inflação para os próximos 12 meses, que já está se aproximando de 5%, que é algo positivo, não acontecia há muitos anos. O segundo fator também é a desaceleração econômica que nós estamos vivendo, que é uma recessão relativamente forte. O Banco Central também leva isso em consideração na hora de reduzir os juros. E o terceiro fator é a melhora das contas públicas, por causa da, digamos, da melhora do controle dos gastos por parte do governo. A expectativa é de que a redução dos juros estimule o consumo e o investimento, ajudando na retomada da economia. Mas, num primeiro momento, o impacto do corte na taxa deve ser maior para as empresas. Essa redução gera um aumento da confiança, tanto do consumidor, que percebe que o seu custo de crédito está um pouco menor, mas, principalmente, nas empresas, que percebem que, com o ajuste das contas públicas, com a inflação e desaceleração, o espaço para investimento e as oportunidades voltam a surgir. Já para o consumidor, a queda na taxa Selic deve ser quase imperceptível, porque os juros e o crédito ainda estão muito caros. No comércio, a expectativa é de que as vendas continuem caindo neste fim de ano. E por que acontece isso? Porque, pelo segundo ano consecutivo, a atividade econômica diminuiu. Pelo segundo ano consecutivo, nós vamos terminar o ano encerrando vagas de trabalho, né? Eliminando postos de trabalho da economia. E os preços, apesar de ter crescido menos, continuaram crescendo. Então, tudo isso é um cenário, junto com os juros elevados, que não é muito favorável às vendas do comércio. Se tiver compras, vai ser bem pouquinhos. Até o fim do ano, a previsão dos economistas é de que os juros caiam mais meio ponto percentual, podendo chegar ao patamar de 11% em dezembro de 2017.